E tenho muito sono de manhã Escuto a corria e a tarde E a tarde e a tarde E eu peço ao dia E a hora da manhã De madrugada a gente A gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espiritual O trânsito contorna a nossa cama E a tarde e a tarde E a tarde e a tarde E tenho muito mais o que fazer Desculpa, mulher da cidade Que a tarde será Que é tão difícil amanhecer Não sei se cresceu Nossa importância Debaixo do meu, o meu forte Eu faço a minha volta A noite inteira Que tem um outro som de lá Eu faço a minha volta